Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo emocionante. Hoje temos uma jornada especial pela deslumbrante região do Paraná com destino a Capanema. Mas antes, uma parada imperdível, a ponte sobre o rio Iguaçu em Capitão Leone das Marques. Esta ponte, que começou a ser construída em 2015, foi oficialmente liberada para tráfego de carros em maio deste ano. Ela não é apenas uma façanha da engenharia, mas também oferece uma vista panorâmica espetacular do rio Iguaçu, um dos rios mais icônicos do Brasil. A obra custou quase 20 milhões de reais e é parte de um projeto maior de duplicação da BR-163. Para tornar essa experiência ainda mais memorável, capturamos imagens aéreas deslumbrantes com um drone, oferecendo uma perspectiva única deste lugar magnífico. Mas o rio Iguaçu não é apenas um curso d'água, ele é um ecossistema vibrante. Este rio tem uma extensão de aproximadamente 1.320 quilômetros e atravessa diversas cidades e estados, incluindo Paraná e Santa Catarina. Estima-se que o rio seja lá para mais de 50 espécies de peixes, além de uma variedade de outros animais, como aves e mamíferos, que dependem de suas águas para sobreviver. A importância do rio Iguaçu vai além da sua beleza natural. Ele desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico da região. Além disso, o rio é fundamental para atividades humanas, como pesca e turismo, sem mencionar que ele é uma fonte vital de água para as comunidades ao longo de seu curso. Então, enquanto cruzamos essa ponte recém-inaugurada, é impossível não se maravilhar com a complexidade e a beleza do rio Iguaçu. Ele é um testemunho do poder e da habilidade do Criador em criar paisagens que não apenas nos deslumbram, mas também sustentam uma rica biodiversidade. Criador Muito bem, pessoal. Nós chegamos aqui nessa ponte aqui próxima a Capitão Leone das Marques, a gente estava passando aqui e um cenário muito bonito e a gente resolveu fazer umas imagens aqui e também gravar umas imagens aéreas aqui do local, é um local muito bonito e eu vou mostrar para vocês aqui, uma ponte com muito verde, uma área muito bonita, olha só o cenário aqui, uma rodovia duplicada, essa parte que a gente está aqui não tem trânsito ainda, por isso que a gente está aqui tranquilo, mas olha só que bonito. Eu vou mostrar para vocês as imagens aéreas aí, ficaram lindíssimas, olha o rio aqui embaixo, gente, olha o rio aqui embaixo, olha lá na frente, tem gente pescando, tem gente barco ali, muito bonito, movimentos intensos de veículos, olha aquela casinha lá em cima da montanha, olha que bonito, olha lá, lindíssima a pista aqui. E é isso pessoal, vamos seguir viagem, a gente vai para um passeio aí, muito bonito também, mais para frente um pouco e vamos registrar e mostrar tudo para vocês. E estamos na região aqui de Capitão Leônidas Marques, aqui no Paraná. Pois é pessoal, olha onde nós estamos chegando. Nós estamos chegando aqui na Argentina, nossos hermanos, Porto Lupio, chegando aqui na Argentina, fronteira com o Paranazão, Cambuí, Porto Lupion, a Argentina. E agora pessoal, nós vamos visitar uma ponte ali que faz a divisa do Brasil com a Argentina, olha aí, estamos aqui na divisa, para lá Capanema, Francisco Beltrão e para cá, nós temos a ponte internacional Brasil-Argentina, nós vamos entrar aqui e vamos mostrar para vocês essa ponte que divide os dois países, hermanos, Brasil e Argentina. Muito bem pessoal, já estamos chegando aqui na divisa com a Argentina, aqui tem vários balneários aqui, vários passeios aqui por perto, inclusive vários passeios náuticos. Está bem próximo à Argentina aqui, nesse ponto. E daqui a pouco, mais ou menos uns 15 a 20 quilômetros, nós vamos estar perto dos passeios. Uma pessoa ali que mora aqui na região, passou a informação para a gente de que está tendo uma festa hoje, especificamente, e tem muito barco, muito barco mesmo, fazendo passeio com as pessoas devido a essa festa. Você não lembra agora o nome dessa festa, mas diz que tem muitos barcos e as pessoas fazem passeios ali à margem do rio. A gente vai chegar lá e vai dar uma olhada. Nós acabamos de passar a cidade de Capanema, o distrito de São Luís, logo ali atrás. Essa região aqui é muito verde, muito bonita. E se nós andarmos mais um pouco aqui, nós vamos entrar na Argentina já. Não sei como que funciona a entrada na Argentina desse lado aqui. Se tem a doana, provavelmente deve ter também, porque vai entrar em outro país, senão todo mundo ia vir por aqui. Mas faz divisa com a Argentina aqui, esse lado. E é muito bonito, né? Olha que vista bonita que tem aqui, dessa região. Muita plantação. Aqui, acho que é milho, né? Plantação de milho. Mas aqui, o forte aqui é a plantação de trigo, né? Essa região. Aliás, mas o forte aqui é a plantação de soja. Muita soja. Para onde você vai, é a soja que manda. É uma região aqui muito plana, mas que tem alguns trechos que tem subida, tem montanha. Não muito grande, né? Mas tem. Tem uns trechos aqui de montanha. E eu, é a primeira vez que estou vindo para esse lado aqui. Nunca tinha vindo para essa região, não. É a primeira vez. Olha que linda a vista. Tudo verdinho, né? Está muito bonita essa paisagem. Olha uma sinalização de turismo aí. Vamos ver o que está escrito. Camping Rio Iguaçu. Tem mais um aqui. Tem vários, né? Vários campings aqui do Rio Iguaçu. Aqui tem uma usina. Que é a usina do Rio Iguaçu. E parece que é para esse lado aqui. Não sei se tem como fazer filmagem aérea aqui. Usar drone. A usina é lá na entrada, na casa. Ah, já passou? Já. Então, pessoal. A usina é lá para trás. Já passamos. Dizem que é muito bonito lá. Mas, geralmente, não é permitido fazer voos na usina. Então. Pois é. Nem entrar, às vezes, é permitido. Olha que lindo, gente. Passagem lindíssima aqui, ó. Muito top. Se eu sair da pista ali, vai bater a minha mão. Vamos lá, irmão. É bacana. Tá bom, tá? Tá bom. Vamos ver ali em cima aqui. Vê o que é que tem ali, ó. Vamos ver se vai passar mais um 40 por hora, né? Perímetro urbano. Chegando em alguma cidade. Olha aí, ó. Chegamos em Santa Clara. Vamos em Santa Clara. Fala a verdade, pessoal. É bom você ir em lugares que você nunca foi, né? Desbravar, né? Conhecer lugares diferentes. Você que mora aí, Em uma região que não tem turismo, Mesmo assim, você pode conhecer a sua região. Visitar as cidades em volta. Você vai descobrir coisas interessantes aí. História. Aqui é só um distrito, mas pouquíssimas casas aqui, ó. Vai acabar, ó. Vamos seguir pro Porto Lupion. Aqui é na Argentina. A pista você viu aí, né? Pista 100%. Top, top. Não tem um buraco. Muito bem sinalizada. Você pode viajar tranquilo. Não tem muito trânsito. É pra você fazer um passeio pra essa região aqui. Sossegado. Olha lá, ó. O que nós estamos vendo aí, ó. O Rio Iguaçu. Tá aí, ó. Beirando a rodovia. Rio Iguaçu. Olha lá. O que eu quero, Mariana? Olha só o que mais. Quem quiser sair do país, ó. Deixar o Brasil. Quem não estiver satisfeito. Pega essa estrada aqui. E sai aqui pra Argentina. Lá que tá melhor. Ih, alfândega. Ah, 300 metros. Não vamos passar, não. Se você conseguir passar na alfândega. Lembrando que na alfândega. Pra você passar. Você tem que trazer os seus documentos, tá? Não, não vai passar, não. Não vai passar, não. Não vai passar, não. Olha aí, ó. Você vai ver os seus documentos. Não, você não passa. Parada obrigatória, ó. Buenos Aires, 1500. Mostra aí a distância. Olha aí, ó. Porto Iguaçu, 140. Porto Iguaçu faz divisa com Foz do Iguaçu, né? Lá tem as cataratas do Iguaçu, também, lá. E Buenos Aires, 1540. Vanda, 90 quilômetros. E Andrecito, 18 quilômetros. Mas eu não vamos passar, porque tem a identificação. E temos uma garota aqui que não tem documento. Aqui lá atrás. Temos uma garota aqui que não tem documento. Ó, mandou ir pra lá. Não pode. Não pode fazer... Aqui, acho que faz um documento aqui. Pode? Acá lá. Acá, né? Tá vendo? Não pode passar. Mas por que que nós não vamos? Ah, a Mariane, né? Não pode. Bom, pessoal. Agora é o seguinte. A gente não vai, porque temos aqui uma menor de idade, sem documentação. Só passa com a mãe dela. que é uma sobrinha. Você sabe, né? Que nós estamos com uma sobrinha aqui hoje. Então nós não vamos poder passar, simplesmente. Quando a gente vier só nós dois, a gente passa. Mas essa é a entrada... Pra lá já é outro país, Mariana. Agora vamos seguir ali pra Capanema, ó. E o Paraguai também, né? E o Paraguai também, né? Tem várias a sua entrada. Só olhar no mapa pra ver qual é mais perto, né? Se é por fora, se é por aqui. Eita, eu acho melhor nós entrar por aqui, que não tem fila. Agora tem que ver a volta que faz, né? No mapa lá. Aqui não tem fila, não. Aqui é bem de boa. Capanema, Francisco Beltrão e Curitiba. Tudo bem, pessoal. Vamos descer aqui pra conhecer aqui essas cachoeiras. E hoje, olha quem tá aqui comigo. E tem mais, hein? Tem um projeto aqui de mulher que ela se acha, né? Quantos anos esse projeto tem aí? Eu tenho 13. 13 anos. Já tá toda metida. Mariana, divulga aí o seu arroba aí, vai. Pra você ser seguida pelos meus seguidores. É Mariana. Qual que é, tia? Eu não lembro. Ela não tem, não. Ela não tem. Não sigam ela, tá? Não siga essa menina. É, não pode. Não pode fazer divulgação de... Tem no Instagram, só. Tamo entrando aqui, ó. Meio do mato, a fome tá grande. Não dá pra descer muito, porque a fome já tá muito grande aqui. Foram preparar ainda o almoço nosso. E aí que importante. Foram preparar o nosso almoço. Aqui se você quiser jogar vôlei, já tem aqui, ó. O lugar de jogar vôlei também. Se quiser fazer piquenique, tem aqui também. As mesinhas. Aqui é tudo pra alugar, pra gente fazer dormir, ó. Ah, é. Porque aí aproveita e... Bom dia. Bom dia. Vamos descer aqui, ó. Vamos descer aqui. Chegamos aqui Com essa vista aqui do rio Aqui você pode vir Para desconectar da internet Não tem sinal não Você pode desconectar Olha que bonito Rio Iguaçu 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 E aqui fizemos uma pequena parada para o almoço, né pessoal? Que saco vazio não fique em pé e depois seguimos o nosso roteiro. Depois de desfrutar de um excelente almoço aqui do lado desse rio nós seguimos nossa viagem para mais aventuras. Mas antes de irmos embora ainda resolvemos registrar algumas imagens aéreas para você desse local onde nós ficamos aqui nos divertimos, almoçamos e depois seguimos para mais um passeio, pessoal. Que imagens lindas aqui dessa região de Capanema, no Paraná. de Capanema, no Paraná, no Paraná. pessoal na tua cidade ainda existe desse tipo de rua esse aqui é um calçamento bem antigo né mas olha é difícil caminhar aqui viu e andar de carro também conta aí pra mim se na tua cidade as ruas são assim parece que era feita só de pedras né cascalho né cadastro de pedra não é aqueles paralelepípedo e as pedras são um tamanho padrão né e aí vai colocando no chão e fazendo né que tem esse né de calçamento que é as pedras são um formato igual aqui não aqui eu não sei que tipo é esse mas você que é feito para fazer barulho no carro e para você não conseguir andar e chacoalha tudo aqui ó as ruas mais antigas aqui a cidade de capa neymar aqui no paraná divisa com a argentina pois é pessoal chegamos aqui na divisa aqui com a argentina e aqui na divisa com a gente ainda tem a saída dos passeios de barco está para vocês aqui e aqui é de onde sai os passeios e aqui tem a plaquinha os passeios e olha o tanto de passeio meu deus tem muito e essa aqui é a menina que vende os passeios ela vai dar entrevista para o nosso canal qual o seu nome aqui é camila camila você que vende os passeios camila aqui sou eu que vende os passeios então vamos entrevistar você aqui dá uma entrevista aí para nosso canal vai cair a a a ponto de venda dela aqui tu já fez alguns passeios aqui com a gente nunca fiz não qual os mais vendidos a trilha silva jardim e o náutico a trilha silva jardim é a trilha tu sobe seis quilômetros acima faz encaminhada 2.700 km assim chega na trilha aí tu chega na cachoeira e tu pode ficar mais ou menos uma meia hora um pouquinho mais né tu pode tomar banho levar alguma coisa para comer ficar à vontade por lá aí tu volta e quando tu volta o piloto faz algumas manobras por ali daí joga água é muito muito legal e quanto tempo é esse passeio esse dura em torno de umas três horas três horas três horas qual o melhor horário para fazer eu acredito que de tarde né que é mais calorzinho assim da idade entrar na cachoeira porque a cachoeira é gelada né é melhor de tarde sim e o pessoal que faz esse passeio eles eles fazem banho também ou só o passeio por fora eles fazem banho também mas mostra aí qual é o pessoal e depois desse qual mais vendido tem depois desse é o do pôr do sol tem aquele do pôr do sol também aqui ó olha só gente tem esse aqui do pôr do sol também ó deve ser muito bonito né esse do pôr do sol e tem o piloto ele consegue pegar o pôr do sol em máximo umas três vezes enquanto tu tá lá embaixo o sol já desceu ele sobe de novo tu consegue ver de novo olha só e então é isso pessoal aqui ó saída para os passeios aqui a localização qual é mesmo é porto moisés lupião capanema porto moisés lupião capanema pessoal essa referência para você chegar aqui e a gente vai filmar aqui eu não sei se vai dar para a gente fazer passeios hoje mas já fica a dica para vocês aí que querem passear aqui na região de capanema né se você quiser conhecer aqui a região já fica a dica para você aí muito legal não é caro 90 reais por pessoa tem direito a comer e beber à vontade não né já não pode tá vendo ó tá vendo como é que as coisas mas se você disser que viu esse vídeo foi o hélio pere que indicou você vai ter um desconto de um por cento tá um por cento um por cento dá para dar né pelo amor de deus né um por cento aí para você tá que viu esse vídeo olha só a vantagem me seguir o que que dá tá vendo olha aí pessoal olha que bonito ó aqui é o embarque que tem os passeios aqui ó 90 reais você viu lá né olha que bonito você embarca os passeios aqui passeios náuticos aqui já é praticamente argentina já capanema né divisa aqui olha os barquinhos aí ó e vocês pegando esse barco aqui você vai fazer um passeio top aqui por esse rio conhecer a região e vai visitar uma cachoeira ainda leva você para fazer o passeio tirar foto lá na cachoeira e traz de volta é legal né muito bonito